E você vai conferir agora as notícias que vão estar no Boc News deste final de semana. E você já sabe, você encontra os jornais nas bancas, residências e nos principais pontos comerciais da cidade. E o nosso eleitorial aborda uma tese recorrente nesta campanha eleitoral. A necessidade de reforma política, inclusive um tema defendido por todos os candidatos que estão se apresentando nesse pleito. Já era a hora. O país espera há muito tempo uma mudança profunda nesse sistema. Com a introdução de processos que poderiam facilitar o entendimento por parte do eleitor e baratear os custos da campanha, como é o caso da introdução do voto distrital. Espera-se, portanto, que esta próxima legislatura se incumba dessa tarefa, essencial para o futuro do nosso país. E a nossa matéria de capa trata uma questão bastante importante para a nossa região. A possibilidade de utilização do sistema hidroviário para transporte, não é, Nara? Exatamente. Nessa semana teve uma reunião na Condesby, reunindo prefeitos e também o Departamento Hidroviário da Secretaria do Estado, que já está elaborando um estudo relacionado a transporte de passageiros em hidrovias, que deve ficar pronto em 10 meses. E a expectativa é que esse projeto dê certo. Vai facilitar bastante a vida das pessoas aqui da região, interligando Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Bertioga. E a expectativa é que realmente dê certo. É, legal. Tomara que dê certo realmente. E na parte de esportes, nós tratamos uma questão referente ao basquete regional e na área da cultura a programação é bem intensa. Exatamente. Na quinta-feira, dia 4, já começa o Mirada, que é o Festival Ibero-Americano do Sesc. E tem uma extensa programação com o Chile sendo o país homenageado de diversos espetáculos de outros países também. E o evento já começa com uma grande exposição do Encontro de Coletivos Fotográficos, que vai ser no Sesc, bem interessante. É isso aí. Não deixe de ler o Bocke News desde o final de semana. Exatamente. Acesse bocknews.com e também nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição. Um ótimo final de semana.